oi gente a parte 6 é bom ai oi Miguel oi Sofia gente o bebê bebê ai 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 gente vocês são muito agressivos o que você tá falando você conhece ela fala Miguel conheço sim eu vim hoje de manhã e que hoje é meu aniversário Sofia ai que legal Miguel sim hoje é meu aniversário ai que legal e minha tia veio me trazer ai ai coisas chatas aqui minha sobrinha Oi, filho Vai lá brincar, Miguel Você vai querer comprar o que pro Miguelzinho? Com esse brincadinho daqui Eu sou muito nada indecisa Eu não sou indecisa É claro Eu não sou indecisa Eu não sou indecisa, tá bom? É pro Miguel Esse é o meu Miguel Tchau, Sofia Tchau, Miguel Tomara que você fizesse um bom aniversário Vou até pegar um óculos pra mim aqui E eu posso... Vem, Miguel Tchau, gente Tchau, muito obrigada Por coisar o Miguelzinho Tchau